O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu, pra ver com as mãos. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu, pra ver com as mãos. E no caramba, a viagem, onde é grande o céu, pra ver com as mãos. E no caramba, a viagem, onde é grande o céu, pra ver com as mãos. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu, pra ver com as mãos. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O ar de dentro, o raio da viagem, onde é grande o céu. O raio da viagem, onde é grande o céu.